O Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, no Estado do Espírito Santo, anuncia concurso público. Os interessados devem realizar as inscrições dentro do período 21 de novembro de 2022 a 20 de dezembro de 2022, pelo site do Instituto AOCP. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.pesquisa.com.br